E as instituições, ou seja, aquelas que lidam com essa ideia de A ou B, certo ou errado, ou são, as instituições vão ser chamadas para tentar enquadrar o sujeito. Então vem o padre, ó, vou te escondilar e tal, e se você não voltar para a sua família, o sagrado, o matrimônio, parará, parará, e na canoinha dele, não está nem aí, não está ligando. Vem os soldados, vão dizer, ó, a gente vai te prender, o que você está fazendo aqui é um atentado contra a moral e os meus costumos. Isso é fantástico, e aí o Rosa está até fazendo uma brincadeira. O Machado de Assis é mais brincalhão que o Rosa, mas aqui ele está fazendo, o Rosa, a brincadeira dele é mais intelectualizada ainda do que a do Machado. O Machado é muito irônico, mas você percebe muito claramente. O Machado escreveu muito para jornal e folhetim e tal, então ele dialogava mais com o escritor direto, que exige às vezes uma resposta mais forte. Então, o Rosa aqui, ele está dizendo, veja só, o cara quer cumprir o destino dele, pega uma, manda fazer uma canoa só para ele, fica lá no Rio, quem sabe exatamente aonde. Ele não matou ninguém, teoricamente nenhum, ele não traiu a mulher dele. Ele não fez absolutamente nada de errado, mas ele fez, porque ele colocou essa sociedade em xeque. Nessa sociedade, cada um tem que ter o seu lugar certinho, e está fazendo a sua coisa e cumprindo a sua função. Imagina se cada um resolve ir por Rio e cumprir só o seu destino. Imagina que loucura que ia ser isso. Então, os soldados vêm aqui ameaçando, vão te enquadrar no código penal, artigo tal, 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 e você vai ser preso. E ele nem liga, né? Porque o destino dele é mais importante. E vem até o jornalista, quer dizer, quando não dá para fazer nada, aí isso vira notícia, né? Poxa, vive um maluco e tal, que a gente não sabe ser maluco, tem gente que diz que é maluco e outros que não. Vamos ouvir quem acha que é maluco, vamos ouvir quem acha que não é, e não sei o quê, vamos ouvir a mãe, vamos ouvir o filho, e parará, parará, e vai lá, vamos fotografar esse cara, que isso vai dar uma manchete e tal. O solitário, no Rio, na canoa, não sei o quê. Só que o cara conhece os caminhos do Rio, fica lá no brejo, o jornalista não consegue encontrar, não está fotografado, né? A existência dele não se dá a revelar. São obrigados a se acostumar, mas não muito, embora fossem inacreditáveis as condições que o pai enfrentava, se pensava, mas não se falava mais nele. Então, aí o pai, eles passam a matar o pai em vida, né? Eles pensam no pai, mas não falam mais no pai, porque aquilo ali é uma dor, né? É um espinho, vou falar do quê? Mas ele, que é o filho que se acredita, né? É predileto? Ele começa a pensar, mas e o pai? E quando chove? E quando faz sol? E ele não toma banho? E quando o rio, a correnteza do rio fica forte? O que será que acontece com ele? Quer dizer, ele está fazendo questões, e aí é muito interessante, como narrador em primeira pessoa, a gente deve perceber o seguinte, o que ele está narrando não é a verdade, né? Ele está narrando as impressões, as experiências, e elas são limitadas. Por que são limitadas? Porque ele acreditava que ele tinha uma relação específica com o pai, né? Então, ele vai ver as coisas de uma determinada maneira, né? Com mais pena do pai, tal. Bom, e a vida segue. A irmã casa, ela tem um menino, e aí esse é o último momento em que a família tenta se religar ao pai. A irmã, depois de casar, pega o menino e leva o menino até o rio e fica erguendo o menino, né? Ela e o marido, como se fosse para mostrar. Olha só, pai, a continuidade aqui na nossa família, né? Esse é seu neto, é sangue do seu sangue, né? Apela-se para o último recurso, né? Que é essa vida prosseguindo. Mas o pai não aparece. A irmã chora, fica triste. E o narrador, e aí nesse momento, a família começa a se afastar totalmente, né? Menos o narrador, menos o filho 1. Menos o filho número 1, ou que se acha o número 1. O filho ouve de alguns que está ficando parecido com o pai. Então, ele começa a criar, na cabeça dele, a fantasia de que ele em tudo é parecido com o pai. Uma ou outra pessoa, que não é normal, né? É absolutamente normal, né? Que uma ou outra pessoa vê o pai e o filho e fala, Pô, seu filho é tão parecido, não sei o quê, parará. Ainda mais sendo o mesmo gênero, né? Homens, né? Um mais velho, um mais novo. A gente vai perceber mais as... E também a gente já tem a resposta no gabarito, né? Ele é filho de quem? É o pai ali do lado. Então, assim, pô, mas muito parecido, não. Só valia se fizesse que nem na delegacia, né? Contasse assim vários pais, dissesse assim, quem é o pai dele? Agora eu acredito que realmente é parecido, né? Porque senão a gente já está, obviamente, com a nossa visão totalmente turvada e preparada por essa ideia. Então, alguns diziam, mas ele levava isso a ferro e fogo, porque ele era parecido com o pai. E aí ele começa a fazer uma coisa esquisita, estranha. Quando ele fazia algumas coisas pelas quais ele era elogiado, ele dizia, não, isso foi o meu pai que me ensinou. E não era verdade. Não tinha sido o pai que te ensinava, né? Então, é... O que que isso quer dizer? Ele diz que era mentira por verdade. A verdade é que ele se sentia tão ligado a esse pai, tá? Que mesmo aquilo que ele não tinha aprendido com o pai, ele atribuía realmente ao pai. E ele dizia aos outros que era o pai que te ensinava. Sabe lá como, indiretamente, geneticamente, por inspiração? Era mentira por verdade. Mas já era um comportamento um pouco estranho desse narrador, né? Ele querer atribuir tudo ao pai, ele acreditar demais nessa semelhança que ele tem com o pai, né? Vamos ao item 6. O tempo vai passando, a família toda vai embora. Exceto o narrador, que achava que o pai necessitava dele. A gente não sabe se o pai necessitava dele. Nessa altura do campeonato, a gente não sabe sequer se o pai ainda estava vivo. Mas ele tem a fantasia dele. Não consegue saber o motivo do pai. Fala-se até no dilúvio. Quando começa a chuper muito, diz assim, não, ué. Ah, ele já sabia que vinha o dilúvio aí e já preparou a caroa dele com antecedência, né? O narrador envelhece, chegam os cabelos brancos. Então, olha, se esse narrador, que era muito jovem, quando o pai partiu, ele agora já está de cabelo branco, o pai já está na idade avançadíssima. Ele já está há mais de 30 anos no Rio tranquilamente. Aí vem o item 7. O narrador, a sua tristeza e a sua culpa. Sentindo a própria velhice chegar, né, a família toda foi embora. A irmã se casou, foi para outra cidade, depois levou a mãe, outro irmão foi para a cidade grande, né? E ele continua ali. E o que que ele faz? Ele é o quê? Ele é uma espécie de sombra do pai. Ele não tem mulher, ele não tem filhos, ele não tem ocupação. Ele fica o tempo todo só pensando, ele, claro que isso é simbola. Sentindo a própria velhice chegar, preocupa-se com o pai. Vai até o rio. Chama o pai, cujo vulto aparece. Vejam bem, a palavra aí do Guimarães é vulto, né? Não é a figura do pai, é um vulto. Pode ser uma espécie de fantasma, né? Uma espécie de alma do pai que aparece. Apenas um vulto. Uma coisa difusa. Chama o pai e diz que ele ia substituí-lo. Vem, pai. Mas quando o pai saúda, quer dizer, o pai pela primeira vez em anos, o pai levantou a mão pra ele. Primeira vez que o pai se comunicava com alguém, através de um gesto, nesses anos todos. Então ele reconhece o filho. Ouve-o e vem. Então aparentemente o pai ouve-o e vem, começa a remar aquele vulto, começa a vir na direção dele. Aquela canoa do pai vindo, aquela canoinha de um só, ele foge. Porque o pai parecia vindo além. O pai parecia ser um fantasma, parecia ser uma alma. E espera ser perdoado. Ele quer ser perdoado. Ele acha que ele falhou, não é? Com medo, o narrador adoece. Ninguém mais sabe do pai. Quer dizer, o pai como que desaparece naquele momento. Nem numa margem, nem outra. Nunca mais ele é amistado. Nem na forma de vulto. E o narrador duvida ser homem depois disso. Ele fala até em acabar com a vida. E no final, ele diz. Último parágrafo. E também, numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E agora vem a última tríade. E eu, rio abaixo, rio afora, rio a dredo, o rio. Como é que a gente poderia interpretar essa ligação do filho com o pai? Porque a gente só sabe do pai através dele. O professor José Miguel Wisnik, ele interpreta a partir da questão do luto e da melancolia. Quer dizer, essas perdas, a perda de um pai, a perda de uma mãe, elas são indizíveis. E não dá realmente para dizer o que é. Eu já perdi meu pai e a minha mãe e a única coisa que eu posso dizer é que eu sei que minha vida nunca mais será a mesma. Não há como. Eu acho que isso é o suficiente. Mas, no caso desse filho um, ele claramente não faz o luto da perda do pai. Ele não se conforma. Ele começa a fantasiar até essa existência do pai, que provavelmente o pai já estava morto há muito tempo. E aí ele tem uma atitude que é exatamente contrária àquilo que é mais fundamental no pai dele. O pai dele mostrou a solidão do indivíduo. E como cada um tem que encarar o seu caminho. Vocês vão dizer, pô, mas ele abandonou a família. Isso é simbólico. Certo? Isso é simbólico. Ele tomou o destino que ele tinha que tomar e enfrentou o rio na hora que ele tinha que enfrentar. Com coragem. A coragem que o filho não tem. Por que o filho não tem coragem? Porque, na verdade, ele quer ter o mesmo destino que o pai. Então, ele nega aquilo que foi, na verdade, a grande mensagem do pai. Olha, a canoa só cabe em mim. Cada um que rema a sua vida sozinho tem que construir o sentido da sua vida. Tem uma frase muito bonita no Grande Sertão Veredas. Antigamente, tinha um jornal chamado Jornal do Brasil, que era muito bom. E, nesse Jornal do Brasil, sempre se perguntava às pessoas importantes do mundo intelectual que, se elas fossem para uma ilha deserta, que livro elas levariam. Eu nunca quis me tornar importante, mas eu queria ter uma chance de responder aquela pergunta. Eu achava a pergunta tão bacana. Que eu levaria, mas não tenho a menor dúvida, eu levaria o Grande Sertão Veredas. Podia levar várias edições. Eu vou ler agora a versão Pocket, depois eu vou ler o Encadernado. E o Grande Sertão Veredas, de certa maneira, ele tem alguma coisa de semelhante à Terceira Margem do Rick, que foi chamada depois, que é o seguinte. A personagem central e o narrador, que é o Riobaldo, ele é um homem marcado pela melancolia, por uma profunda tristeza. A personagem central e o Riobaldo, ele é um homem marcado pela melancolia, por uma profunda tristeza. A personagem central e o Riobaldo, ele é um homem marcado pela melancolia, por uma profunda tristeza.